Vitor Michont Tô levando a vida, tô bonitinho Sou de fazer, não sou de mandar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Tô levando a vida, tô bonitinho Sou de fazer, não sou de mandar É desse jeito, pai, é bom demais Não podemos duvidar Tô bonitinho, pai, é bom demais Nós gostamos pra quebrar Tô de quitar, quitar Não podemos duvidar Tô de quitar, quitar